O Intelecto Brilhante O Intelecto Brilhante Oh meu amigo imortal, pode ser que a sua experiência seja uma de autotranscedência A saída do seu antigo eu, mas você não é o único Chega a todos em algum momento Você tem sorte de ter essa experiência de renascimento oferecida gratuitamente Não se apegue com essa fraqueza ao seu antigo eu Mesmo que você se apegue a sua mente, já perdeu o poder de mantê-la Lutando, você não conseguirá nada neste mundo alucinatório Não se apegue, não seja fraco Seja qual for o medo ou o terror que toma conta de você Não se esqueça dessas palavras Coloque seu significado em seu coração e continue Aqui está o segredo vital do conhecimento Quando seu corpo e a mente estão separados Você experimenta uma visão rápida da verdade Pura, sutil, radiante e brilhante Vibrante, gloriosa Não temas Essa é a sua verdadeira radiação natural A chama infinita da vida Um turbilhão de cores ondulante em constante mudança Pode dominar a sua visão E esta é a transformação incessante da energia O processo da vida Não temas Entregue-se a ele Junte-se Ele é parte de você E você faz parte disso Lembre-se também Além do fluxo contínuo da eletricidade da vida Esta é a realidade última O vazio Seu próprio conhecimento formado na não posse de forma ou cor É naturalmente vazio A realidade última Toda a bondade A paz total A luz A luz esplandecente O movimento é o fogo da vida O Buda de onde tudo vem Você vai se juntar a ele Ele é parte de você Além da luz da vida Está o silêncio pacífico do vazio A felicidade tranquila Além de todas as transformações O sorriso de Buda O vazio não é nada Inobstruído Brilhante Em movimento Ele é feliz O vazio É o próprio começo do fim É a consciência de diamante O Buda da toda bondade Sua própria consciência brilhante Vazia e inseparável Sem pensamento Sem visão Sem cor Pois bem O físico James McKinney Que estudou as fontes de energia exóticas que remontam à antiguidade Ele colocou a Atlântida no extremo oposto da Terra Ele passou a acreditar que a Atlântida estava localizada no Mar da China Meridional Isso antes da mudança dos povos Ele continuou o Mar da China Meridional antes da rotação da mudança dos povos Estava cerca de 5 graus ao sul do Equador E ele disse que se você pegar um globo terrestre e colocar o dedo onde costumava estar o antigo Polo Norte Ali no norte do estado do Michigan Pronteira lá com o Canadá E colocar o outro dedo no globo lá no sul do Oceano Índico Diamantralmente oposto E girar essa terra você descobrirá que o Mar da China Meridional Era onde ficava a Atlântida E terminaria ali Ele ficaria apenas alguns graus ao sul do antigo Equador Então McKinney foi fortemente influenciado pelo professor brasileiro Pasmem Arigio Nunes dos Santos Ele é o autor do livro Sobre a Atlântida O Continente Perdido Finalmente Encontrado O importante desse professor Ele é respeitadíssimo na Indonésia Os universitários usam o livro dele para fazer as suas pesquisas em torno da civilização que existiu na Indonésia Antes da rotação dos polos ou antes do dilúvio ou antes da Yongdria A Indonésia tem restos de antiquíssimas civilizações Tem o que pode ser até agora a maior pirâmide já encontrada no nosso mundo O Nampandam na ilha de Java Tem o templo de Borobudu Nem quem e para que foi construído É claro que ele passou por várias ocupações durante os séculos A Indonésia Todo o arquipélago indonésio de mais de 3 mil ilhas Pode ser a sobra de um antigo continente Que ficava ali no Mar da China Então você vê que é esse professor brasileiro O livro dele existe da Amazon Não é muito fácil de encontrar Eu estou tentando comprar Mas aqui na Europa não está dando para conseguir ainda É o professor Arizo Nunes O livro dele é O Continente Perdido Finalmente Encontrado Ele tem outros livros Você vê como é que o Brasil tem pessoas que são importantes nessa área E aí no próprio país ele não é reconhecido Acho que a maioria das pessoas nem conhece ele Então o McKinney continua Foi influenciado por esse brasileiro Nos tempos antigos não havia o Oceano Pacífico pelo nome que nós conhecemos E as vias navegáveis eram um pouco diferentes do que são agora Por causa da inclinação da Terra E foi antes da mudança dos polos Que ele diz que aquilo que é chamado de escudo de gelo laurentiano Era na verdade o antigo polo norte Na época a Sibéria tinha um clima tropical Com grandes manadas de mastodontes E vastas planícies e florestas tropicais Basicamente o manto, a camada de baixo da crosta terrestre mudou cerca de 40 graus Ele alegou que a referência de Platão Quando ele fala de um mar real Era o Oceano dos Atlantes O Oceano Atlântico que em tempos pré-cataclísmicos Se estendia desimpedido pelo gelo do norte Lá do mar da China meridional A leste, através do Pacífico Até o atual Atlântico Era um grande oceano E os pilares de Hércules Que nós conhecemos como de repente Sejam situados no esteito de Gibraltar Não eram ali Mas sim na ilha de Krakatoa E seu irmão gêmeo Que fica agora no esteito de Sunda Krakatoa é um vulcão na Indonésia Que causou no século XIX A maior explosão já conhecida em nosso planeta Quando ele explodiu É super, super, super violenta a explosão A fumaça rodizou a terra Causou vários problemas climáticos E isso não é teoria da conspiração Podem procurar lá A explosão de Krakatoa Em filmes sobre o assunto Então, ali é a entrada do canal Que conduzia o continente principal A parte principal da Atlântida Os antigos gregos não sabiam que havia tudo isso Na época, aqueles gregos clássicos 500 anos antes de Cristo E o continente norte-americano Banhado pelo que nós chamamos hoje de Oceano Pacífico Era antigamente um vasto oceânico gigantesco Chamado, então, de Atlântico Atlântico, Atlântida Axtlan Axtlan Esse nome é muito antigo E assim o McKenney continua Ele foi muito além de simplesmente nomear o local para a Atlântida Ele acrescentou que essa civilização fazia voos espaciais Juntou tudo isso ao quebra-cabeça Ele descreveu a Atlântida como uma cultura muito avançada E que nós ouvimos Hoje nós só temos as lendas dela Que tinham feixes de energia direcionados Grandes espelhos, grandes lasers Tinham capacidade de voar E ele diz, eu acredito que, inclusive, o voo espacial E que eles tenham ido até Marte Eles tinham um movimento regular Viagens entre a Terra e Marte Isso quando Marte era um planeta água Quando Marte chegou muito perto em sua órbita da Terra Às vezes que Marte na sua órbita chegava perto da Terra Ele dizia que era o momento que eles faziam as suas viagens Usando como se fossem hoje os antigos ônibus espaciais Que os Estados Unidos usaram Ele disse que era muito simples ir à Marte Você não precisava de nenhuma provisão de equipamento especial Porque era um planeta água Assim como a Terra Então, basicamente, haviam civilizações em Marte e na Terra E uma vez a cada cinco anos ou mais Quando os planetas se alinhavam Você poderia fazer uma viagem de ida e volta O que era bastante comum naquela época Ele continua sobre a Atlântida Eles sabiam sobre a eletricidade O que existia na atmosfera Usar a eletricidade existente em nossa atmosfera Eles foram capazes de explorar isso Tinham energia elétrica ilimitada E eles existiam há milhares de anos E ele continua dizendo A nossa civilização A civilização do homem ocidental moderno Só começou a conquistar isso A questão de 150, 180 anos atrás As primeiras experiências Então, ele continua que Num período de 10 mil anos Eles estariam bastante avançados E aprenderiam a conviver com o meio ambiente Sem destruir a si mesmo E ao meio ambiente Que não é o que está acontecendo agora Com essa civilização que nós estamos vendo aí Derretendo Outro pesquisador O ex-escritor austríaco Rich Anders Ele teve uma visão ainda mais estranha Da história da Atlântida Observando que Solon Afirmou que a Atlântida desapareceu Em vez de afundar no mar Ele dizia Ele postulou Que a Atlântida desapareceu Em um mundo paralelo Foi para uma outra dimensão Assim como Brumas de Avalon A ilha que foi sumida nas Brumas Ele diz que as pinturas gregas Mostram o Sol sempre em diferentes posições Por milhares de anos Esse planeta tem gerado em torno de um eixo E claramente Esta é uma indicação De que o mundo anterior ao planeta Que no mundo anterior Nessa civilização O planeta não gerava em torno de um eixo Além disso Ele acha que os predecessores Do povo grego O povo helênico Conheciam um lugar no Atlântico Chamado Aéa E segundo a lenda Seus habitantes eram Tecnologicamente muito avançados E não temiam a morte Ou então Eles eram imortais Ou sabiam o suficiente Sobre a morte Para não temê-la Mas o mais importante Porém foi O que eles falaram Sobre Aéa E diziam que o Sol Estava sempre na mesma posição Do meio-dia E essa é mais uma indicação De que Era provavelmente Um mundo paralelo Né Essa é a ideia Do austríaco Rich Anders Tem um outro camarada também O Ignatius Donnelly Ele acreditava que os Atlânticos Eram deuses Exceto que eles não chegaram Ao mundo atual A Atlântida E tudo O que pertencia a ela Permaneceram em um mundo paralelo Que teria desaparecido Há 3.500 anos atrás Ele tem mil histórias Cada um vai contar a sua versão A sua interpretação Dos fragmentos Que nós temos Da história Da Atlântida Mas a mudança Do polo Descrita por James McKenney Pode explicar A parte da história Misteriosa Do nosso mundo Nós temos mapas De 1513 Do almirante Pires Reis Ele era um almirante turco Que representava uma terra antiga Porque os litorais do mapa Foram transmitidos pelos fenícios Que os obtiveram De um povo muito mais antigo O Pires Reis Não desenhou esses mapas Ele tinha cópias E quando essas cópias Foram testadas No departamento especial Da marinha dos Estados Unidos Veram que era uma projeção Correta Inclusive incluindo A costa do Brasil Da América do Sul Da África E da Antártida Sem gelo Teria sido Preciso Uma nave espacial E equipamento especial Para ter Elaborado aqueles mapas Esses mapas Supõe-se que Cristóvão Colombo Carregou esses mapas Em suas expedições E fez anotações Indicando o que hoje É Na Antártida O lugar chamado Da Rainha Mald A terra da Rainha Mald Ou Rainha Mald Land Na Antártida Colombo esperava Que o litoral Que Navegando por esse litoral Ele pudesse chegar Até a Índia Mas a vez disso Ele se deparou Com o continente Enterrado no gelo Hoje Por meio de imagens De penetração De solo E de gelo Evidente O satélite A linha costeira Mostrou-se idêntica Ao mapa de Pirirreis De 1513 A cópia que estava com ele Que era muito mais antigo Portanto A Antártida Estava apresentando Locais Como ela seria Sem o gelo Alguns pesquisadores Estão sugerindo Que a Atlântida Então existe Sobre o gelo Da Antártida Como resultado Da mudança Dos polos Já conversamos Sobre isso Em outros vídeos Embora a ciência Convencional Tenha deixado De lado Essa ideia Que os polos Da Terra Podem ter mudado Há muito tempo Hoje Uma nova linha De cientistas Acadêmicos Já aceitam Essa hipótese Dizem que isso É Ocorre Com frequência Dentro de um contexto De milhares de anos Mas que vai mudar De novo E já está mudando Pois é pessoal Eu tenho feito A introdução Dos vídeos Com o livro Dos mortos Tibetano Que é fantástico É muito lindo Como eu disse No vídeo anterior Eu uso Ele Sempre foi No livro de cabeceira Porque é uma visão Tão bonita Do que vai acontecer No afterlife A visão ocidental Que se aproxima É a visão espírita São as visões Do espiritismo Porque as religiões Ocidentais Em sua maioria Olha Em sua maioria Todas elas Não aceitam a reencarnação Nem a vida Após a morte A religião cristã Diz que nós vamos morrer E ficar na graça No descanso eterno Até o dia De um julgamento final De um Deus malvado Que gosta tanto de você Que preparou Um inferno de chamas Caso você não acredite nele Pois é Nós temos A religião hindu Também Linda Fantástico Nós vamos falar Sobre todas essas correntes A egípcia Com o livro Dos mortos egípcios Também é um preparado É um guia É um guia Para você cruzar Essas etapas todas Para voltar A reencarnar Se preparar Para uma nova vida É muito bom isso E isso é que dá O alento É a minha filosofia De vida Nós vamos falar também Sobre a religião Não a religião cristã Porque Jesus Cristo Não criou a religião cristã Ela foi criada Por um imperador romano E por Paulo Que era um agente duplo Do império romano Nós vamos ver O que nós temos De documentos Sobre Jesus Cristo E o que ele falou Ele fala Exatamente O que eu tenho falado Na leitura Do Bar do Todol Na leitura Dos tratados Indus E egípcios Jesus Cristo Sabia disso Só que O grande problema É que eles Canonizaram os livros Que não falam sobre isso E a canonização Dos livros Dessa bíblia Que nós temos em casa Foi feita por um imperador romano Por empregados do imperador Não tem nada divino Porque eles nem existiam No primeiro século Nem no segundo século Pois é Então existe uma Visão muito mais agradável Muito mais bonita Muito mais fantástica Do que essa visão Pesada Escura Sombria Que as religiões Tradicionais Cristãs Colocaram na nossa cabeça De um inferno De um fogo Do pecado E os bonzinhos Sempre se ferrando E o mal Se dando bem Como nós estamos vendo Agora aí no Brasil A malandragem Que tomou conta A pilantragem O roubo A safadeza E um discurso Identitário horroroso Destruindo tudo Pela frente Colocando um Contra o outro Esses caras Têm que pagar De um jabaneiro De outra Vemos aí Esse conflito Horroroso Aqui na Europa E outros Que aconteceram O tempo todo Então Que resposta Deu o cristianismo Para isso Ah não Deus é pai Não é padrasto Caramba Onde é que ele está Do outro lado da galáxia Esqueceu da terra Esse pontinho azul Perdido aqui Nessa galáxia Na nossa galáxia Na via láxia Então Existe saída sim Existem outras coisas Muito mais importantes Muito mais interessantes Essa É a grande resposta E é nela Que eu coloquei meu pé Não obrigo ninguém A fazer isso É a minha convicção Pessoal Eu não sou nenhum guru Mas eu Presto atenção No que eu leio Presto atenção No que eu vi Durante a minha vida Do que eu escutei Das minhas experiências Pessoais Então é isso pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Que tem Colocado comentários Eu leio É fantástico É um apoio incrível Eu fico surpreso É impressionante É muito bom Ter vocês A bordo Dessa nave espacial Ter a bordo Nessa viagem Que parece mais Uma montanha russa E eu vou Trocar em várias correntes Todas elas Têm pontos em comum Menos a cristã Que anatomizou A vida após a morte Também foi decidida Por um imperador E por empregados Do imperador romano Porque você Quando você Expõe Que existe Vida após a morte Que existe Uma compensação Que existe Uma oportunidade Para você se redimir Que existe Uma oportunidade Para que você Possa fazer Uma outra Escolha E coloque Para você Uma nova trilha De vida Se você Coloca isso Nas religiões Ela perde o poder O pastor Não vai poder Ficar cobrando Dinheiro Dos idiotas E da povo Humilde Para poder Você Encontrar Um lugar No céu Dê tudo Para a igreja E você Vai ser salvo Seu idiota Não é? Nem o padre Nem o bispo Nem o cardeal Vai ter aquele poder De salvar ou não Você Não Você está perdoado Vai lá Reza dez Ave Maria Assim Quenta mil Pai nosso Você está perdoado A venda de indulgências Tira o poder deles Por isso que eles Anatemizaram Tem horror Vamos falar também Sobre os gnósticos Que também tinham Crenças semelhantes Todas essas antigas Filosofias Elas convergem Para esse ponto No afterlife Não é nem a palavra morte É afterlife Ou após a vida Para outra vida Um grande abraço A todos vocês A Madalena está com a netinha Nós já estamos bem Das viroses Que vão e vêm Vão e vêm Fabricada por homens maus Em laboratórios Mas não podemos fazer nada Contra isso Pelo menos ainda não Um abraço Se cuidem E até Final de semana